Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, pra você que está acompanhando pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela atual audiência. Neste sábado e domingo, gente, será realizada a 12ª edição do Encontro de Carros Antigos aqui em Três Lagoas. Pra gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Clube de Carros Antigos, o Rui Holando Nascimento Garcia e o Nilson Lima. São os nossos entrevistados do dia pra gente falar sobre este evento. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos. Bom, amanhã, sábado e domingo vai acontecer a 12ª edição do Encontro de Carros Antigos. Como que estão os preparativos? Olha, nós estamos a mil, né? Correndo atrás de papelada, licença ambiental, licença sanitária, correndo tudo. No final... Precisa disso tudo pra realizar o encontro? Tudo. E nós não corremos do problema. Nós temos que ir correr atrás pra poder mostrar à população que o clube é sério. Nós fazemos um evento pra população onde a qualidade do evento é excepcional. Bom, vai ser no Balneário. Qual o horário? Como que vai ser a programação? A programação no sábado das 14h às 18h e no domingo das 8h às 20h. E o que vai ter? Como que vai ser lá? Explica pra gente. Olha, vai ter quatro bandas. Quem poderia falar sobre as bandas? O Nilson, porque ele já tá por dentro da programação. Nilson, como que vai ser então a programação ali, além da exposição dos carros? Então, a gente percebeu que as pessoas que vão lá, né? Eles gostam muito de eventos, com banda e tudo mais. Então, esse ano a gente optou, a gente tá colocando quatro bandas, né? Duas no sábado e duas no domingo. São bandas da cidade, né? Então, no sábado, a partir das 15h, o evento vai se iniciar às 14h, né? E a partir das 15h a gente vai ter banda, né? Tocando. Depois, mais no comecinho da noite também. Aí, no domingo de manhã, uma banda. E a parte da tarde, outra banda. São pessoas aqui da cidade, né? É banda do quê? Qual é o estilo de música? É o que combina com o evento, na verdade, é o rock, né? Então, essa música é um estilo de rock, desse tipo assim, sabe? O pessoal que vai tá aqui, tocando, são os Filhos de Gaia, né? Olha! No sábado. Aí, os Ecléticos Sons, também no sábado. Aí, no domingo pela manhã, os Admilson's e, à tarde, o JP. Que legal! A Totó já tá toda animada. Ele falou em rock, né? Totó, rock, carro antigo, hein? Carro antigo, tudo certo. É maravilha, né, gente? E em relação à participação de pessoas de outra cidade, como que está? Quantas pessoas devem participar desse evento? Olha, no evento passado, segundo a organização do Balneário, a gente teve um público rotativo lá de aproximadamente 5 mil pessoas. E pelo que a gente tá percebendo, né? A gente acredita em receber mais, né? A gente tem já pessoas confirmadas da cidade de Dourados, né? Que é um pouquinho distante daqui das Três Lagoas. A gente tem pessoal de Andradina, Cacilândia, Paranaíba, Campo Grande, né? Então, tem várias pessoas dessa cidade que já confirmaram presença. Merigui, né? Coroados. Vocês já reservaram os quiosques, inclusive, de lá? O Balneário não disponibilizou os quiosques, né? E a gente faz essa reserva antecipada. Então, assim, já fechou, né? Já reservou todos os quiosques, né? E as pessoas vêm, aproveitam e ficam ali no Balneário, né? Isso, exatamente. Bom, e o Rui Olan, ano passado, a gente tava comentando aqui, né? O ano passado fez um frio nessa época, no dia do evento, né? Esse ano, tá tudo contribuindo, né? Porque nós estamos embora, estejamos no inverno, tá um calorão danado, né? É, eu encontrei o nosso organizador que faz a animação, que é o frigo, né? Que ele vem pra animar. E eu encontrei com ele em Andradina. E ele disse, o Rui Olan, não tem jeito de mudar. Falei, rapaz, tem que ter fé, força de vontade. E eu vou te contar, hein? Tá funcionando, porque o ano passado fez um frio fora de série. Esse ano vai ser um calor, assim, vai ter uma temperatura normal pra um evento. Vai ser um ambiente bom, né? Aquele calorão e nem aquele frio, né? Com certeza. E por que do Balneário? Porque eu me recordo, quando vocês iniciaram, né? Com esse encontro, era ali na Lagoa, né? Na Circular, depois vocês ocuparam um espaço campo ali na Lagoa também. E nos últimos anos, no Balneário, por que dessa mudança de local? Olha, o primeiro encontro, nós fizemos na exposição. Foi um encontro pequeno e foi crescendo e foi indo. Aí, de repente, surgem as ideias na Lagoa. Na Lagoa teve um probleminha lá de meio ambiente, que os carros poluíam, pingavam óleo. Aí a gente procurou outro lugar. E achamos que o Balneário seria um lugar excelente pra poder fazer. E pra quem tá expondo os carros que vêm de fora, são um negócio assim, fora de sério. Eles adoraram. Então, nós estamos continuando até encontrar um outro lugar que preenche os requisitos daqueles que expõem os carros. Mas é bacana porque o Balneário tem um espaço bem amplo, né? As pessoas já vão lá pra passear mesmo, né? Ainda mais que tá calor agora, já aproveitam e vejam os carros, né? Com certeza. E pra esse ano, quantos veículos estarão em exposição? Olha, o ano passado teve 232, se não me falha a memória. Esse ano, pela programação, pelos convites que nós fizemos, nós viajamos, vamos em outra cidade convidar. Eu quero que passe dos 300 pra... Quer dizer, todo evento você tem que melhorar, você tem que crescer. Tá aí uma parte que nós temos que procurar melhorar cada vez mais. Quais são os tipos de veículos que estarão em exposição amanhã? Olha, todo veículo... Quais os modelos? Todo veículo de 30 anos pra trás, ele é primordial, ele é fora de série. Nós temos lá a Ford 1929, tem 56, tem 48, tem vários carros, mas Fusca, Kombi, tem os Fusqueiros, que é aqui em Três Lagoas, tem os Combeiros, tem os Paixões de Kombi, e assim vai. Tendo uma certa idade, assim, já de convivência com o carro, ele é bem aceito. Que maravilha. E aqui em Três Lagoas, tem muitos colecionadores, pessoas que têm esse tipo de carro, os antigos, assim? Tem. Tem muita gente aí que tem carros escondidos. Parece que a paixão dele não é pra ninguém ver, ele esconde. Fica guardadinho. Fica guardadinho. Isso tem mesmo, tem um aí que tem uns 10 carros, pra pegar, levar dois dele, é uma dificuldade violenta. Entendeu? Então é por aí. É uma relíquia também, né? Com certeza. Você é apaixonado. E como que funciona, pra quem quiser fazer parte do clube de vocês? É, inclusive lá no balneário, no momento da inscrição, a gente vai deixar uma ficha, né? Que a gente chama de pré-inscrição. Então se a pessoa for até o balneário, ele pode ir lá e se inscrever, e depois a gente, na reunião da diretoria, né? A gente aprova ele, convida ele pra vir participar do clube. Mas também, eu posso até deixar o celular do clube, que é de contato, a pessoa pode estar até entrando em contato, a gente vai se falando. E tem também o nosso site, né? Que é o ccatl.com.br. E o celular pode ser no celular 6799653090. Ali, além da exposição, das bandas, vai ter praça de alimentação, algo nesse sentido? Sim, vai ter a praça de alimentação, né? Vai ter espetinho, pastel. Sim, tem uma praça toda, uma estrutura montada lá pra isso, né? Que legal. Então vai ser, assim, um local bem bacana, viu, gente? Um evento bem bacana, o 12º Encontro de Carros Antigos, pra quem gosta. É importante que os pais também levem seus filhos, né, as meninas? Porque muitas crianças, jovens, às vezes não conhecem a história daquele veículo. Estão acostumados hoje com os carros mais modernos. E existe uma diferença muito grande dos carros atuais hoje com os carros mais antigos, né? A gente vê pelo material, inclusive, né? Exatamente. É, essa também é uma das, vamos dizer assim... Dos objetivos, né? Dos objetivos do clube, né? É mostrar esses carros antigos, né? Conservar e mostrar. Porque muitas pessoas, né, realmente não viram isso, né? Não conheceram isso. E indo lá no Balneário, nesse final de semana, certamente vai ter a oportunidade de ver isso aí. Que não é normal ver um carro desse antigo pela cidade, né? Qual que é o carro que mais chama a atenção durante a exposição? Olha, tem vários. O pé de bode é um e tem o... O que é o pé de bode? Porque o pé de bode é uma mania que o pessoal fala, é o Ford 1929, né? E eu tenho um Puma vermelho que todo mundo chega e ele fala assim, tio, é uma Ferrari? Não é uma Ferrari, é um Puma. Não, mas parece uma Ferrari. Então, quer dizer, ele chama a atenção e o pessoal quer tirar foto, entrar dentro, aquele negócio. Mas não tem problema. No meu caso, não tem problema. Tem gente que não aceita. Que não aceita. Você só tira foto de longe, né? De longe, é. Mas tem que ter todo um cuidado também, né, gente? Dá muito trabalho pra manter? Muito custo pra manter um veículo desse, antigo? Não. Não. Desde que você faça a reforma, ele completa, definitiva ali, pra ele andar, que nem eu. Eu ando, fui em Cacilândia, fui em Croados, pra tudo quanto é lugar. Ele vai e volta como um outro carro normal. Só não tem aquele conforto de ar-condicionado, aquele negócio todo. Mas isso faz parte, tá? Pra nossa... E o consumo de combustível é maior ou não? Não, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Talvez maior um pouquinho, porque os carros modernos hoje têm injeção e os nossos são carburados. Então é por aí. Que bacana, né, gente? É muito legal. Se você quer conhecer um pouco mais da história desses veículos, é só vocês comparecerem então no Balneário, neste sábado, neste domingo. Lá vão estar os proprietários. Vocês podem tirar as dúvidas, perguntar, tirar foto, né? E aproveitar pra passar o momento de lazer. Vai ter praça de alimentação também? Paga algum valor ou é de graça? Não. Pra entrar, simplesmente, os expositores, nós pedimos, assim, uma colaboração espontânea, tá? De dois quilos de alimento, não perecível. Que será destinado à rede feminina de combate ao câncer. Já vamos colocar a rede lá, já vai pegando o alimento. Todos. Agora, aqueles que vão lá visitar a gente, quiser levar, doar, aceitamos de coração. Não se paga nada pra entrar. Que maravilha. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte, sucesso nesse evento, que é tão importante e bacana pra cidade, viu? Sim. Gostaria também de agradecer ao prefeito municipal de Anjo Guerreiro, da Câmara Municipal, do Cassiano, a todos eles, vereadores, e a todo o secretariado que estão nos ajudando a concluir esses eventos. Então, eu já agradeço desde já. Obrigada, obrigada, viu? Obrigado. A gente que agradece o espaço aí pra estar divulgando o nosso evento.